Segundo as informações da polícia, a brega começou limpando a piscina. Segundo relatos do caseiro, que foi a vítima da ameaça, ele estava envolvido numa confusão porque a esposa do indivíduo identificado como Júnior estava fazendo fofoca da vida deles. Esse Júnior, então, munido com a arma, um revólver que ele teve 38, teria chamado ele, colocado a arma na cabeça dele e dito que queria conversar com a mulher da vítima. Sabendo que ele estava desejando o mal, tentando matá-la, a vítima, então, saiu. Quando o Júnior disse que ele tinha cinco minutos para ir lá buscar a mulher, o filho pequeno, e voltar na presença dele para resolver essa pendenga. Nesse momento, o rapaz, aproveitando dessa oportunidade, pegou a mulher e o filho, correu pelo Matagal até conseguir uma ajuda para chegar à delegacia e chamar a polícia militar. Eles estavam brigados, ele e a mulher dele, e eu moro lá com a minha esposa também, e fofoquinha vai, fofoquinha vem, às vezes eu fico brigado com a minha esposa e ele com a dele também. E aí foi fofoca para um lado, fofoca para o outro, e eles pegaram a briga lá, e eu vi ele derrubando ela e ela machucou ele também no pescoço. E aí ela para se safar, ela falou que a minha esposa tinha falado mal dele ou algo parecido. E aí ele pegou a arma e me chamou, e eu tentei acalmar ele pedindo calma. Fui até a esposa dele e ela não quis conversar comigo, falou um bocado de coisa também comigo, e ele pediu para chamar minha esposa, e eu pedi para ele ter calma e guardar a arma. E aí ele tirou a arma do bolso, botando próximo assim da minha cabeça, e falou para eu pegar minha esposa lá e trazer lá em cinco minutos para resolver essa história. Mas eu tenho um filho pequeno, ele estava dormindo, a gente pegou, eu cheguei lá correndo, peguei minha esposa, meu filho, e a gente saiu no meio da mata lá, né, deixamos sandália para um lado, para o outro, dinheiro não levamos, peguei só a chave da moto para ele não fugir, tentamos pedir uma ajuda lá na frente, mas o rapaz ficou com medo, e aí foi a hora que ele chegou lá na casa, deu um tiro para cima, gritou, bateu nas portas lá para ver se eu estava em casa e não estava. E lá na frente a gente conseguiu uma pessoa que ela ainda ficou meio desconfiada, não quis dar uma carona na gente, mas conforme a gente estava conversando, ele deu um apoio, a gente trouxe até aqui. Agora, ele já tinha feito isso antes, ele já tinha mostrado essa arma para o senhor, já tinha ameaçado o senhor ou sua esposa, ou foi a primeira vez? Primeira vez. Com a polícia militar, já dentro da chacra, na zona rural aqui de Lusiana, eles encontraram com muita dificuldade as duas armas, mas um revólver calibre .38 e uma pistola .635, além de quase 200 munições de calibre .38, munições deflagradas e também de calibre .22. O indivíduo, tal de Júnior, ao ser detido, diz que as armas não eram dele, e sim do patrão, o dono da chacra, que teria deixado com ele para cuidar do local. O dono da chacra, por sua vez, desmente, diz que as armas são do Júnior, mas todo o material, as armas, as munições, os indivíduos que estavam envolvidos na briga e o dono da chacra vão prestar esclarecimentos ao delegado responsável pelo flagrante. Soldado S. Brito, como é que foi essa ocorrência? Começou numa discussão, terminou num porte de arma? Como que vocês conseguiram identificar e apreender todo esse material? Positivo. A gente foi acionado pela vítima, que numa chacra, num jardim bandeirante, ocorreu uma briga entre caseiros, funcionários do local, e que um dos funcionários lá puxou uma arma de fogo, calibre .38, para a vítima. E a vítima acionou a polícia militar para comparar-se ao local, né? E, diante do ocorrido, a gente foi fazer a averiguação para ver se procedia a denúncia. Chegando lá, encontramos um dos caseiros. Após a breve entrevista, a gente questionou sobre essa briga e tal. E o outro caseiro falou que o outro tinha arma de fogo, né? E ficou aquela contradição entre os dois. Daí, o caseiro de nome Júnior prontificou a colabora com a polícia e entregou duas armas de fogo e uma sacola cheia de munição. Graças à ação da polícia militar, que aprendeu as armas e as munições, e, é claro, a esperteza do rapaz que conseguiu salvar a esposa e filhos, essa história não terminou em tragédia. Def alerta. A verdade na lata. A verdade na lata.